Ser líder não é estar ao lado do politicamente correto. Ser líder é decidir. Em todos os momentos que se fez necessário, por gestos e por exemplo, eu decidi. Decidi estar ao lado do povo. Não abandonei vocês em momento algum. No auge da pandemia, estava no meio de vocês, visitando o Brasil e a periferia de Brasília. Não me recolhi no Palácio do Alvorada com tudo ao meu lado e vendo vocês aqui fora passando necessidade. As nossas ações na pandemia foram as melhores possíveis. Não deixamos de mandar recursos para governadores e prefeitos. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos aos mais necessitados com auxílio emergencial. Hoje, vocês sabem disso. Em números, falando em economia, o Brasil é um país que está na vanguarda do mundo. A nossa moeda foi a que mais valorizou no corrente ano. Nunca entrou tanto recurso externo do que em janeiro último em nosso Brasil. O dólar despencou, está em cinco reais. Empregos do ano passado foram quase três milhões de novos empregos. Estamos voltando à normalidade. Aquilo que eu sempre desejei está acontecendo. Quando se fala em vacinas, o governo federal comprou todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil. Em momento algum, eu exigi o passaporte vacinal. Aplausos 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 Aplausos